Eu não me relaciono com o futuro com medo, mesmo. Muitas vezes, quando falamos destas mudanças, eu penso sempre no que é que terá sido quando surgiu o cinema. As pessoas que faziam teatro, aquilo deve ter sido uma coisa complicadíssima para eles. O que é que terá sido quando apareceram no VHS? Ou seja, a tecnologia vai acontecendo com growing pains. Eu acho que lá está, as coisas se transferem e se modificam, elas não se vão perder. O que eu quero dizer com isto? A audiência existe e ela vai existir, mais fragmentada, sem dúvida, mas existem sempre, e eu acho que existirão, lá está, aglomeradores da audiência, locais, que eu não vou especificar sequer plataforma, mas em que um grupo significativo, uma massa de pessoas está reunida. E eu acho que esses bastiões, por assim dizer, esses aglomerados da audiência vão existir sempre, esses tópicos vão ser sempre falados, mais ou menos fragmentados, com mais pluralidade. Porque nós esquecemos, falamos hoje em dia, ah, fake news e toda a gente diz isto. Eu vivi numa altura em que nós tínhamos dois canais de televisão e eu não tenho saudades, eu não tenho saudades. Quer dizer, tenho aquelas saudades nostálgicas porque toda a gente mora a viver nos anos 80, tem uma ideia muito cor-de-rosa e foi realmente uma época muito feliz. Mas eu, venham as fake news, venha tudo mais. Mil vezes nós podemos estar num espaço em que temos voz, temos voz. E nós vamos saber organizar-nos, eu sei que vamos. É natural, é um período de mais confusão, é um período de euforia, é um período em que nós todos estamos a conhecer-nos como, peço desculpa, mexeu outra vez no microfone, a conhecer-nos como produtores de conteúdo. É uma altura em que estamos, lá está, as peças do xadrez estão todas a cair em sítios diferentes, mas eu acho que vai continuar a existir a audiência e vai continuar a haver formas de nós conseguimos rentabilizar esse produto, que será um produto jornalístico, eu acredito que continuará a existir, não acho que o jornalismo esteja em risco de morrer ou isso. Acho que se falarmos, como estavas a falar muito concretamente, um produto como o Telejornal, acho que o Telejornal ainda tem um tempo de vida bastante razoável à sua frente, acho que podemos continuar a apostar no Telejornal, acho que ainda continua a ser muito agregador, lá está, mesmo que eu não veja o Telejornal, alguém me vai falar se calhar disso e eu vou a YouTube procurar, mas continua a ser, lá está, não é aquele tópico, aquele assunto e eu sou capaz, portanto, se as pessoas que produzem o Telejornal conseguirem rentabilizar a minha curiosidade no dia seguinte ou a minha vontade de saber mais, eu acho que se conseguirem pensar em formas, lá está, do conteúdo ter muitas vidas, que é disso que se trata hoje em dia, é a peça que nós passámos, é aquilo que nós percebemos no YouTube, é o comentário que as pessoas fazem, acho que hoje em dia os produtos estão muito dependentes desta ideia de que nós queremos dar a nossa opinião, portanto, por favor, deixem-nos comentar no Facebook, deixem-nos dizer aquilo que nós pensamos, eu vejo isso até na geração da minha mãe, acho imensa graça, lá está, minha mãe super empenhada no Facebook, uma pessoa com muita opinião no Facebook e eu acho aquilo fantástico, ela sentir que tem uma plataforma para falar e para dizer aquilo que pensa, portanto, não sou, não acho que não vale a pena estarmos com medos ou receios, acho que o que vem aí, eu acho que é tudo bom.